Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou, feita ou respeita vagabundo Pode até gritar meu mundo, mas que tá? Nas balada eu ronco e curto, eu sou de casa, na plaquinha ninguém tá puro Desce garrafa, essa só de barra, espuma te corre na língua e no peito das comissoras Ai ninguém tá puro Então desce mais como de Dom Peiê, tipo GTA viciado em viver Brisa nas cordas, no jaca, no raca, mas o velho pix antes de gemer Elas pedem um cara que preste, mas eu não entendo nada como isso funciona Se envolve só com cafajete, que te come no quieto, por isso o almoço e janta Quando ela me trova é sempre aquele resumo, odeia os que socam fofo, quero a que soca foda Por isso calma o jeito do vagabundo, todo tatuado, semblante de chuva Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo igual Guilherme, bebi na noite paulista que tudo acontece Tá com o pai, vai GP trapilado, no fundo ela sabe que os muleque manda Blicou, quarentê, no arroba do Insta de comedizando E aí Guilherme, cê tá tirando com esse tal de pai, hein? Modo Cofajeste Que hora cê vai voltar, meu? Tô te esperando Modo Cofajeste Ixi, ó boqueta, hein? Moriou pro seu lado, hein? Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo Cofajeste, bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Infinito cat, carros velozes, boatos, bebidas mulheres Modo Cofajeste, bem-vindo à noite paulista onde tudo acontece Ave Maria, tinha que ser o senhoria